Ao ver o pássaro levantar voo, a moça respondeu, voa, voa, estou satisfeita por te ter restituído um pouco das tuas forças. Rei do luar sorriu ao lado do multicolor e deixando-se ficar de joelhos sobre as rochas ardentes. O pássaro voou-lhe, três vezes à volta da cabeça, como lhe ia agradecer, depois dirigiu-se para Alonjim com a linha do horizonte e com a mão enfraçada a raio do luar fez-lhe um débil sinal de saudação e depois caiu num sono profundo à sombra da rocha, no mesmo lugar onde tinham repousado pouco antes o colibri de mil cores. Quando ao alvorecer a jovem escarava, abriu os olhos, sentiu uma estranha força correr-lhe pelas veias. Já não estou cansada e já não tenho sede, exclamou espantada ao mesmo tempo que se levantava. Oh, que flor maravilhosa! Na fenda do cato, uma grande corola branca e inovadora brilhava à pálida luz da alvorada. Era a flor mais bela que o raio do luar já tinha visto. Estrela vermelha, a sua senhora poderia casar com o príncipe Tutu. Feliz, raio do luar, cortou a flor branca, guardou-a num cestinho e correu pela descida pedregosa que o levava em direção de Michioca. Correu feliz pela própria descoberta e pelas novas forças sem pensar como tivesse nascido. Durante a noite, a flor maravilhosa e sem pensar sequer que ela e só ela poderia vencer a competição e tornar-se princesa. Em meu velho San Juan, quantos sonhos forjei. Em minhas noites de infância, minha primeira ilusão e minhas cuitas de amor são lembranças do alma. Uma tarde me fui, a sua extraña nascida foi o que houve o destino, mas o meu coração se quedou frente ao mar em meu velho San Juan. Adiôs, 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 mãe do Palmar. Me vou, já me vou, pero um dia volveré A buscar meu querer, a soñar outra vez Em meu velho San Juan Mas o tempo passou e o destino burlou Min terrible nostalgia E não pude voltar ao San Juan que eu amei Pedacito de patria Min cabelo branqueou e minha vida se vai E a morte me chama E não quero morir, alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, adiós, adiós Borinquen querida, terra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me vou, já me vou, pero um dia volveré A buscar meu querer, a soñar outra vez Em meu velho San Juan Eis a flor, minha senhora, disse raio do luar Ajoelhando-se aos pés de estrela vermelha Cumpri a promessa Há tempo, amanhã poderás ser Proclamada vencedora da competição Sem agradecer e torcendo o nariz À vista dos membros ensanguentados e cheios de pó da escrava A soberba estrela vermelha pegou no cistinho E observou demoradamente o rosto sorridente de raio do luar Quero saber se alguém sabe Não, minha senhora, não falei com ninguém Ah, mas ainda poderás falar, nunca se sabe E então a princesa Michoacan serias tu Xiló, suíte Depressa, dois robustos escravos entraram pela porta que dava para o terraço Prendei raio do luar e laçaia no subterrâneo Nunca mais sairá daí E ninguém deve dirigir-lhe palavra Incensivas aos gritos e aos lamentos da pobre moça Os dois escravos fecharam raio do luar na sombria prisão Prendei raio do luar na sombria Música Yo nací en esta ribera del arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol, y del sol Cham, 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 cham Con claveles de pasión, con claveles de pasión Cham, 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 cham Para donar las rubias crines del postro de mi amador Yo nací en esta ribera del arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol Depois de ter posto a magnífica flor branca num vaso precioso Tutu deu ordens para que as bodas com estrela vermelha fossem celebradas no dia seguinte Não estava satisfeito com a noiva, o príncipe, mas que podia fazer O pregão fora bem claro e, por outro lado, nenhuma moça se apresentara na competição Com uma flor tão estranha e maravilhosa Suspirando, Tutu entrou no próprio quarto para escolher as joias Que havia de enviar a estrela vermelha como prenda de casamento No cofre, colocado no vão, aberto na parede como uma janela O príncipe encontrou um colibri de mil cores O pássaro, quando o viu, voou-lhe logo para o ombro e acariciou-lhe a face com o biquito Que queres, colibri? E como conseguiste chegar até aqui? Foi cinco flores Moco é o xótelo, protetora das flores e da dança Que me mandou ter contigo, príncipe Tutu Cinco flores que fez nascer a flor branca que agora repousa no teu vaso Policromo, uma corola que recorda a piedade de raio de luar, escrava da tua noiva Foi ela que me salvou a vida, foi ela que caminhou noite e dia Para procurar uma flor que te agradasse Ela é que deve ser tua esposa Onde está essa jovem pequeno colibri? Nos subterrâneos do palácio de Estrela Vermelha E o colibri levantou o voo e desapareceu Foi assim que a escrava fiel e corajosa, boa e humilde raio de luar Se tornou a esposa do príncipe de Michop, Oca Em sua recordação, as maravilhosas corolas, lagas e cândidas Que ainda hoje se abrem somente em plena noite E irradia uma luz que quase luna Nos punhoços braços dos sereus são chamadas de princesa da noite Dizem que por as noites no mais se lhe iba em puro llorar Dizem que no comia, no mais se lhe iba em puro tomar Juran que o mesmo cielo se estremecia ao ouvir seu llanto Como sufrido por ela, que até sua morte foi chamada Ai, 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 aió Ai, ai... Cantaba... Ai, 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 ai... Que minha Cucu, cucu Paloma De paixão mortal Moria Que uma baloma triste Muito amanhã Le vai cantar A la casita Sola Com suas puertas De par em par Juran que essa paloma Não é outra coisa Más que sua alma Que ainda espera A que regrese A desdichada Cucu, cucu Cucu, cucu Paloma Cucu, cucu Cucu, cucu Cucu, cucu Cucu, cucu Alhama, já não lhe lores